Música Muito bom dia pastor Mauro, bom dia igreja, bom dia a todos que nos acompanham diariamente. Este culto doméstico é transmitido de segunda a sábado, às 5 horas da manhã, às quartas e às sextas temos os nossos cultos, a partir das 18h30 e aos domingos, às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Compartilhe esta bênção com outros irmãos e se você se inscrever neste canal, muitas outras pessoas serão também abençoadas. Entre em contato conosco através do número 629-99-09-5946. Sejam bem-vindos a mais este Devocional. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, irmão Aias Davi, que coopera conosco aqui, né? Também a irmã Ana Sara, que coopera conosco aqui nesse culto doméstico. Bom dia a toda a nossa equipe e a toda a igreja do Senhor. Também a todos os irmãos que nos ouvem de outros lugares. Graças a Deus por nos dar as condições necessárias para estarmos aqui todos os dias. Cada dia o Espírito Santo nos fazendo recordar, lembrar de coisas que não podem ser esquecidas. O Espírito Santo nos faz lembrar. Nós hoje somos afetados por um mal terrível que é o esquecimento. O esquecimento causa muitos danos. Às vezes nós esquecemos coisas que não podemos esquecer de forma nenhuma. Isso pode custar até vida. Mas acontece, esqueceu, esqueci, esquecemos. E através desse culto e os cultos oficiais da igreja, o Espírito Santo está sempre nos fazendo lembrar de coisas que não podem ser esquecidas. E ao mesmo tempo, nos fazendo esquecer de coisas que não devem ser lembradas. Isso põe as coisas em ordem. A gente deve esquecer coisas que não devem ser lembradas, especialmente em relação aos irmãos, às pessoas. Problemas, vida de pessoas, de irmãos. Erros. Nós vamos ficar aí acusando um irmão, um companheiro o resto da vida por um erro. Então o Espírito Santo nos faz esquecer de coisas que não devem ser lembradas nem um dia, nem um minuto. E nos faz lembrar de coisas que não podem ser esquecidas nem um minuto na vida. Nós sofremos as consequências de lembrarmos coisas que devem ser esquecidas. Pagamos o preço por isso. Pagamos o preço também de esquecer coisas que não devem. Nunca devem ser esquecidas, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, nós vemos os judeus agora. A Bíblia diz que Jerusalém floresceria como uma rosa. como eles têm regado aquela terra. Então, em 1947, 1946, 47, 48, houve aquele movimento que todo mundo conhece. Israel foi proclamado como um Estado independente, com sua própria bandeira, sua própria moeda. Depois de dois mil e quinhentos anos, Israel foi estabelecido ali de novo, através da resolução da ONU. E a figueira brotou. A figueira floresceu. Então, o profeta falou e disse, naquele dia que a água viria do norte, não havia água ali, então, nem nascente de água ali, então. Porém, nos últimos dias, surgiu um poço jorrante e está irrigando os vales. E sua irrigação é um dos maiores pontos de agricultura pela sua extensão do mundo. Os países vão lá, né? E já... Essa tecnologia já se espalhou. Aqui no Brasil, há muito, muito, né? Dessa tecnologia israelense, de Israel, né? Governos vão lá para buscar, aprender, né? Com essa tecnologia. Hoje, eles, Israel, conseguem transformar a água do mar em água potável, né? Conseguem retirar o sal da água do mar. Transformar-a em água potável. É uma tecnologia. Como diz o próprio profeta Daniel, a ciência multiplicará, né? E todas essas grandes substâncias químicas, bem no meio do mar morto. Há suficiente substância química, no fundo dele, que toda a riqueza do mundo não poderia comprar. As substâncias químicas, urânio e tudo mais, bem no fundo do mar morto, que agora pertence a Israel. Não é à toa que todos os mísseis estão apontados para Israel, né? O objetivo de eliminá-lo, tirá-lo do mapa. Só que deveriam lembrar que Deus, grande e todo poderoso Deus, disse, serei amigo dos teus amigos e inimigo dos teus inimigos. O próprio Deus diz, benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Falando de Israel. Bendita as nações que abençoam a Israel. Malditas as nações que amaldiçoam a Israel. Então, a figueira, dando seus rebentos, seus brutos, o verão próximo. É no verão que as árvores florescem, né? Aqui no Brasil, o IP, amarelo, IP roxo, tantas outras... Não somente isso, porém, as outras árvores estão dando seus rebentos. Falamos isso no culto anterior. Eu adiantei, não sabia que o profeta ia mostrar isso aqui para nós, na mensagem do princípio e o fim da dispensação gentia. Eu faço um convite. Não posso fazer mais nada além disso. Um convite para todos os irmãos. Vamos pensar nisso? Vamos levantar a nossa cabeça? Vamos olhar para cima? Vamos parar de olhar para baixo, para os lados, para as coisas daqui, e divisões, e títulos, e coisas? Vamos parar com isso? Vamos olhar para cima? Está na hora. Não é hora mais de envolvermos com coisinhas daqui, não. Chegou a hora dos eleitos dar as mãos e olhar para cima. Para de olhar para baixo, para de olhar para as laterais. O inimigo faz isso. O inimigo grita toda hora para desviar a sua atenção disso aqui. Fazer você ficar envolvido com coisinhas daqui de baixo. A figueira dando seus rebentos. Não somente isso, porém, as outras árvores estão dando seus rebentos. Gente, quem que pode impedir isso, gente? Quem pode impedir que Daniel 12 aconteça? Quem pode impedir que Mateus 24 aconteça? Que Apocalipse 6 aconteça? A abertura dos selos aconteça? Quem pode impedir isso aqui? Os comunistas estão dando seus rebentos. Estão florescendo. O anticristo está dando seus rebentos. Já falei aqui. Agora está todo mundo correndo para a internet e Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus está vindo. Mas invertem tudo, tudo, tudo. O que adianta isso? Ah, o anticristo é o computador. Ah, o anticristo é a internet. Anticristo é a Rússia e vai. E cada um colocando aí suas imaginações tolas. Pessoas totalmente desinformadas passando informações, passando desinformações. Um desinformado não consegue passar informação, ele passa desinformação. Não, ele é desinformado. A besta é isso, vai sair andando pelo mundo com carimbo, carimbando a testa, carimbando as mãos daqueles que serão enganados pela besta. Tudo tolice, tudo tolice. Está certo que o sinal na testa é na testa, é na mão. Esse número 666, né? Na testa é na mão. Na testa, o que quer dizer? Doutrina na cabeça. É doutrina na cabeça, é que é besta. Sinal na testa. E mãos, é mãos dadas. É concílio. É comênico. Mãos dadas. Todas as grandes religiões do mundo formando uma só, cuja cabeça é Roma. Ah, o anticristo vai vir. Ah, é Rússia o anticristo. É hora de todo mundo correr para a internet e falar besteiras das piores. O anticristo está dando seus rebentos. Nós sabemos muito bem o que é anticristo. Tudo que é antipalavra é anticristo. Nós sabemos muito bem qual é o sistema, qual é a cabeça desse sistema ecumênico. Nós sabemos. Fico esperando ninguém chegar na sua casa e dizer se aceita a marca da besta ou não. Está aqui, ó. Está aqui. Dá a testa aí. Deixa eu carimbar a sua testa. Que bombagem é essa. Quem seria enganado? Me dá a mão aí. Deixa eu carimbar. 666 aí, ó. Deixa eu carimbar aí. Quem seria enganado? Esse 666 na mão é união. Só tem um povo na Terra que não vai dar as mãos para isso, não. Vai pejar a anel de ninguém, não. O sinal na testa é doutrina na cabeça. O sinal na testa é doutrina na cabeça. Deixa eu contar uma ilustração bem rápida, bem rápida, bem rápida, bem rápida. Num depósito muito grande, um armazém muito grande. A mãe, rato, né? Destruiu seus filhos. Ó, cuidado, cuidado. Tem um bicho muito perigoso aí que chama gato, né? Muito perigoso. Aí os ratinhos saiam e andavam dentro do armazém, andavam aqui, andavam ali. O galo cantou, ele saiu correndo para a mãe e saiu correndo. É um bicho perigoso. Andando por ali, a vaca berrou e saiu correndo. Que bicho perigoso. E aí um dia um rato falou para a mãe, pois é, encontramos lá um bicho tão bonitinho, massinho, dormindo lá. Um bigodinho. E a gente passou pertinho dele ali, mas que animalzinho bonitinho. Não sabendo que ali estava o maior perigo, que era o gato. Assim estão fazendo com o anticristo. Correndo, ó, é Rússia, anticristo. Ó, é isso, anticristo. Ó, é Coreia, o anticristo. E o perigo está passando por cima dele e não está vendo. O que é anticristo? É uma organização, é um sistema, é um ecumenismo. É uma união de religiões. De sistemas. É tempo de união. Enquanto a noiva está se unindo também em torno da palavra, todos os sistemas do mundo estão se unindo para uma nova era. Nova era para nós é um milênio, gente. Não se preocupe com isso, não. Nova era está chegando. O milênio. O Cristo e a igreja aqui na Terra. O anticristo está dando os seus rebentos. Está unindo os sistemas, é unindo com Roma. E dando as mãos e dando as mãos. O joio sendo atado para o fogo. E a igreja de Deus está dando os seus rebentos. Oh, graças a Deus. Ela está florescendo em seu poder novamente. Isso aqui mexe com a alegria da salvação da gente. A gente dá glória a Deus, não é? Posso ouvir o glória a Deus da igreja. Ela está florescendo em seu poder novamente. Ela está dando os seus rebentos também. A lagarta comeu parte dela. O gafanhoto comeu parte dela. A locusta comeu parte dela durante as eras. O pulgão comeu parte dela. Joelna, capítulo 2. O que a lagarta deixou, o gafanhoto comeu. O que o gafanhoto deixou, a locusta comeu. O que a locusta deixou, o pulgão comeu. Essa árvore noiva vai sendo comida durante todas as eras. Porém, Deus disse, ela virá novamente. Ela está dando os seus rebentos agora. As árvores estão dando os seus rebentos. Daniel previu isto e regozijou. No capítulo 12. Joel viu isto e regozijou. Os profetas viram isto e regozijaram. João viu isto na ilha de Pátimos e regozijou. Naquele tempo, capítulo 12 de Daniel. Naquele tempo se levantará, Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Quem não tem a revelação, está correndo para a internet, profetizando e mostrando coisas, e mostrando que Jesus está vindo. Isso é o mais importante. Jesus está vindo. Mas tem muitos ainda dizendo assim, corre, irmão, aceita Jesus com o seu Salvador, irmão, para Jesus escrever seu nome no livro da vida do Cordeiro, irmão. Tolice, gente. Pregando uma verdade com tolices. Naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Jesus não escreve o nome de ninguém hoje no livro, não. Já foi escrito. Conhecemos o hino bonito, bonito, melodioso, melodia bonita, letra bonita, mas é errado, errada, letra errada. A gente não pode cantar esse hino, não. Está errado. Nós cantores da igreja sabe que não se canta hino errado. Nós não cantamos isso. Há um novo nome lá na glória, é o meu. O que é isso? Não tem novo nome lá na glória, não. Os nomes que estão lá foram escritos antes da fundação do mundo, antes do mundo existir. Qual foi a tinta que Deus usou? Deus ensuou a pré-ciência. Qual foi a tinta? O sangue do cordeiro. Ele usou o sangue do cordeiro e escreveu o meu nome lá na glória. Escreveu o seu nome lá na glória. Aí o tolo vai e fala, não, não tem predestinação. Não é a mesma coisa dizer, Deus não é onisciente, não. Deus não sabia de nada que ia acontecer. Para você contestar a doutrina da predestinação, você tem que contestar Deus. Não tem jeito de você questionar a predestinação sem questionar a pré-ciência. Você está dizendo, Deus não é pré-ciente, não. Deus não sabe de nada, não. A doutrina da predestinação é falsa. Você está dizendo, a pré-ciência de Deus é falsa. O que é predestinação? Pré-ciência, gente. Pré-conhecimento. Deus sabia quem é e quem não é. Se você diz, não existe predestinação, você está subestimando Deus. Você está subestimando a pré-ciência de Deus. Deus é onipotente, onipresente, e onisciente e pré-ciente. Eu pergunto, o que é que Deus não sabia antes da fundação do mundo? Não adianta ficar lendo a Bíblia sem revelação, não. Satanás não importa que você lê a Bíblia, ele também lê, ele também citou a Bíblia de cor para Jesus. Logo para quem, hein? Para Jesus. São Mateus 4. Só ler. Mas o que é que adianta? Ele encheu o mundo de tudo quanto é a interpretação da Bíblia. Hoje ele diz, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Proíbe ninguém de ler a Bíblia mais não. Mas sem a revelação, o que adianta? Amém. Amém. Mais uma fatia desse pão de nós de cada dia. Mais uma porção que alegrou o seu coração. Mais uma porção que mexeu com a alegria da salvação no seu coração. Aí você regozija, aí você dá glória a Deus. No nome de Jesus Cristo, Pai. Isso realmente mexe com as nossas entranhas espirituais e nos faz dizer glória a Deus. Graças a Deus. Eu sou eleito e predestinado. Porque antes da fundação do mundo, Deus usou o sangue de Jesus e escreveu o meu nome lá na glória. Não é o novo nome lá na glória que foi acrescentado lá hoje, não. Cada um que vem é porque o nome já está lá. Se seu nome está lá, você vai vir também. Você vai vir correndo. Hora de vir correndo. E agora, não é depois que acontecer o arrebatamento. Venha correndo. Reconheça que seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Venha e aceite isto. Una-se a nós em torno do arrebatamento. No nome de Jesus Cristo. Amém. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus, o capitão, que avante os levará. A milícia dos remitos, marcha e poluta. Certa que a vitória alcançará. Eu quero rezar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar. Até que eu possa ver a glória. Se alegrando da vitória, onde Deus vai. 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 Inclama, liberte a contra, ouvi o tentador, eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa, ver a glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai, em Coruão. A peleja é tremenda, torna-se rendida, mas são poucos os soldados, para a batalha, homem, liberta as nomes, almas oprimidas, de mercurioso, a fé que abra, Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, Até que eu possa, ver a glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai, em Coruão.